Aleluia! Chegamos então a sessão da tarde A última comunhão do dia de hoje Amanhã será a nossa última reunião da conferência Mas a comunhão segue na nossa visita aos irmãos do Cunede Do Uangu, de Lenope, de Lubango E essa série de palavras que o Senhor nos deu desde o Ijo Até o final da viagem Está sendo gravada e estará disponibilizada para todos vocês Os irmãos vão providenciar isso para que vocês possam ter essas mensagens em áudio E vocês depois possam ouvir novamente e desfrutar dela E assim ser mais trabalhado pela palavra Amém? Nós temos um hábito muito bom no nosso reino que se chama-se Luminar Nós somos esses que iluminam a palavra E a palavra que o Senhor fala por meio dos seus servos Trazendo a palavra que a Bíblia como centro principal Ela é muito importante para que nós então possamos desfrutá-la E assim poder aplicar no que vem diário da igreja e na nossa vida em privado Nós falamos, irmãos, que nessa série de palavras da conferência De volta ao princípio Iríamos então tocar desde a cruz como princípio de todas as coisas Dela emana todas as nossas bênçãos Como vimos, dela emanou o sangue derramado Dela emanou a vida que é representada pela água Ela fluiu do seu Jesus Dela emanou também o fato do Senhor ter se tornado o Espírito que dá vida E sem essas coisas Nossa vida cristã não tem sentido E também Deus não pode cumprir com o seu propósito Eu queria tocar no assunto prático hoje Individuamente aplicando Que logicamente reflete também no viver da igreja Que pela graça do Senhor Terminou com o último hino cantado Que é com respeito ao sangue de Jesus Nós sabemos, irmãos, que Quando o homem pecou no jardim do Éden Vamos ler lá Para a gente poder ver melhor Gênesis capítulo 3 O homem pecou Devido ao fato De ter comido Do fruto da árvore De construído do bem e do mal Mas em decorrência de uma desobediência Desobediência ao que Deus havia falado para Adão Em Gênesis 2 Quando criou o homem Dizendo claramente No versículo 8 2, 8 E plantou e plantou o Senhor Deus Um jardim no Éden Na direção do Oriente E pôs dele o homem que havia formado Do solo fez o Senhor Deus O brotar toda sorte de árvores Agradáveis à vista E boas para alimento Boas para alimento E também a árvore da vida No meio do jardim E a árvore do conhecimento Do bem e do mal E saiu o rio do Éden Para regar o jardim E ali se dividia Repartindo-se em quatro braços Vamos pular para o versículo 15 Que diz Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem E o colocou no jardim do Éden E agora dá duas orientações para o homem Para o cultivar e o guardar Certo? A função do homem não era apenas Como diz no versículo 9 Desfrutar Dos frutos das árvores Que eram agradáveis aos seus olhos Para comer Mas Uma vez que se come De algo no jardim Deus dá também uma incumbência Ao homem que é cultivar E guardar Cultivar É no sentido de cuidar Cuidar do jardim Cuidar de cada planta Cuidar de cada Porque naquela época Não eram animais Era um jardim Então eram árvores Eram Arbustos Frutíferos Aqui fala de Árvores frutíferas Então na verdade Era um pomar Né? A gente diz mais como um pomar Um pomar De frutos De árvores frutíferas Boas para o alimento E dentre elas No centro A árvore da vida E a árvore do conhecimento Do bem e do mal Que Era bem para se comer Porque a árvore da vida Também A árvore do conhecimento Do bem e do mal Também era para se comer Só que Deus Deu uma orientação Deu uma proibição ao homem Versículo 16 e 17 E o Senhor E o Senhor Me deu esta ordem De toda árvore do jardim Comerás Livremente Mas a árvore do conhecimento Do bem e do mal Não comerás Porque No dia em que dela comês Certamente Morrerás Certo? Então Embora fosse uma árvore Comestível O fruto Não era Saudável Era venenoso Venenoso para o homem Correto? O homem morreria Morreria Versículo 15 A responsabilidade do homem no jardim Cultivar e guardar A aplicação dessa palavra Hoje para nós A igreja É o jardim de Deus A igreja É onde Deus nos colocou Cada um de nós Deus colocou cada um de vocês Em um diferente jardim Tem o jardim do Menombe Tem o jardim do Uigi Tem o jardim de Cabinda Tem o jardim de Benguela Tem o jardim de Lubango Tem o jardim do Bié Tem o jardim de Malante Tem o jardim de São Ivo Tem o jardim do Tunele Tem o jardim de Onilás Ok? Uango Moxico Luanda Onde mais? Lunda Norte Namida Já falei do Bié? Cabinda Já falei? Então Cada uma das igrejas Onde você está É um jardim Então você e eu Irmão e irmã Temos uma responsabilidade Cultivar E guardar Certo? Cultivar E guardar Para cultivar o jardim Cultivar o bom ar Vocês que são Muitos de vocês são de campo Sabe o que é isso Você não pode chegar De qualquer maneira Você tem que chegar Com Cautela Tem que chegar Com Gente Você vai cuidar De um pomar De uma árvore Você vai Ali Desde que ele nasce Até Ele brota Começa a crescer Com um arbusto Até chegar Uma árvore frutífera Tem todo um processo Alguém que cuida Do jardim Alguém que cuida Do pomar Sabe Que para poder cuidar Daquela planta Não pode cuidar Violentamente Não pode cuidar Com força excessiva Tem que cuidar Com carinho Então vocês entendem Por que nós temos que Tomar a cruz Como princípio Cada um de nós É uma É um elemento Uma planta No jardim No pomar De Deus Me digam O versículo Que diz que nós somos A lavoura de Deus Onde está isso? Coríntios Primeira Coríntios Primeira Coríntios Muito bem Você der o nome Da Nome do bairro Não der o nome Da rua Nenhum número Primeira Coríntios É Primeira Coríntios Capítulo 3 Versículo Você sabe Que isso é uma prova De quando você Está abençoado A uma bíblia Então tá bom Então lê Vamos lê Lê alguém Lê alguém A partir de agora Eu vou pedir Para todo mundo Abrir sua bíblia Acompanhá-la Nem que eu leve Mensagem Leve 3 horas Mas nós vamos Lê a bíblia juntos Você vai adiantar Só você ouvir Você tem que saber Quem ficar na sua bíblia Eu estou vendo Que muitos de vocês Hoje estão acostumados Com a bíblia no celular E você não sabe Nem mais como anotar Fazer o riscado Tá? Você tem que comprar Sua bíblia física Aprender a mexer com ela O celular é para Ajudar Tá bom? Tá então Vamos ler juntos Todo mundo Não, não Uma só voz Vamos ler de novo Porque de Deus Somos Combinadores Amor de Deus Edifício de Deus Sois vós Amém? Amém Então você É a lavoura de Deus Na verdade a igreja é A lavoura de Deus A lavoura de Deus Pode ser assim como O jardim de Deus Como o pomar de Deus Não temos óleo Não temos o ídolo Que fala sobre isso Quão feliz estou O jardim de Deus O melhor lugar já visto Ok? O melhor lugar já visto É a árvore Comer Amém Muito bem Então se é um pomar Então se é um pomar Se é um jardim Se é uma árvore Que está crescendo Todos nós Estamos crescendo Há diferentes níveis Há diferentes níveis Tem aquelas Árvores Ressem-plantadas São-se-sem-convertidos Tem aquelas que estão Em estágio de arbusto De brotar São aquelas Aquelas crianças Espiritualmente falando São os arbustos Que estão já em condição Um pouco mais Mais forte Mas também precisa De algum cuidado maior E aquelas árvores Que já tem um tronco Não tem fruto ainda E aquelas que já tem tronco E também vários galhos Já florescendo E outras frutificando Então se pode perceber Que no pomar No jardim Existem diferentes níveis De árvores Então você não pode tratar Todas elas Do mesmo jeito Às vezes nós Edificamos a igreja Erradamente Cuidamos do jardim de Deus Erradamente Porque nós queremos Tratar Cada um Todos Igualar Do mesmo jeito E não é do mesmo jeito Porque Um está no estágio Outra está no estágio Mais baixo Outra está no estágio Templo Para isso que precisa Que a liderança Aqueles que estão Com a responsabilidade Delegada por Deus Saibam Identificar A condição De cada um Dos irmãos Para dar O devido cuidado Para cada um Segundo a sua Necessidade Amém? Amém? Se nós julgamos E consideramos Todos com o mesmo nível Você vai Beneficiar uns Em detrimento De outros Que não vão Conceder Beneficio Correto? Agora O Espírito É muito interessante O Espírito De Deus Ele sabe Equalizar As coisas Por exemplo Nessa conferência Aqui Certamente Tem diferentes Níveis Aqui Níveis Níveis De conhecimento Da palavra Níveis De experiência No Senhor Níveis De experiência Uns com os outros Alguns mais crescidos Que sabem Já tomar a cruz Outros que não sabem Então eu pergunto Não é fácil Para alguém Que libera a palavra Entender como fazê-lo Nesse momento Não cabe a nós Ficarem preocupados E agora? O que vamos fazer? Uma coisa é certa Confie no Senhor Que o Espírito Sabe Equalizar Todas as coisas Amém Não busquem métodos Para se puxar a vida E agora? Como será? Não se pergunte Seja fiel Deixe o Senhor falar O Senhor vai Equalizar E a porção Vai alcançar Cada um Conforme a sua Necessidade Amém Quem já foi Para Israel Sabe Que lá em Israel Tem um sistema Dentro dos Pomares Você sabe Israel é deserto Mariguê é deserto Mas é um dos lugares Lá no deserto Dentro do Negev Deserto Deserto dele Chega a 50 graus 60 graus De temperatura Durante o verão É um vale Fica a 300 metros Debaixo do nível do mar Tá? Abaixo do nível do mar Quente para pouco Tá? É um deserto Mas Produz banana Produz laranja Produz manga Produz abacaxi Produz uva Você vai dizer Como pode? Como pode? É porque Existe um elemento Que chega lá Que se chama água Amém Amém Não é? E como é Um lugar deserto A água Não pode ser Como o caso Aqui em Angola Com certeza Vocês já viram Existe um sistema De irrigação Que se chama Astressão Certo? Chamam Pivô central Que é aquele Que fica assim Ele pega Às vezes Um Algum etário De área E fica E fica Rodando assim Com o carrinho Vai Pelo outro dia Ele rodou Aquele ciclo Todo E irrigou Toda a terra Lá Não pode usar O sistema De aspersão De irrigação Assim Porque De tão quente Que é Eles jogam Mais da metade Na água Fora Na decoração Então Qual que é o sistema Que eles têm que usar? Sistema de Contrejamento Então Eles usam Milhares de quilômetros De tubulação Grossa Para trazer Até O campo Afina Para trazer Aos pés De cada Árvore Liga Tudo No sistema De computador Cada Árvore Tem o seu Sensor E sabe Que Aquela Árvore Que está Naquele nível Precisa De Vou chutar Aqui Cinco Botas Por minuto E aquela Outra Que está Mais Teina Precisa De dez Botas Por minuto E aquela Que está Mais crescida Apenas Duas Botas Por minuto Somente Uma ideia Para vocês É a mesma Água Que chega Mas a porção Para cada Uma é Diferente De acordo Com o seu Nível De crescimento Eu gostaria Há muitos Irmãos E nós Todos Irmãos Irmãs Em especial Os irmãos Que são Líderes Aprendam A conhecer O estado De cada Irmão Você tem Que conhecer O estado Das suas Orelhas Para poder Sofrer A porção Para cada Um Eu estou Na casa Irmão Joãs Ele tem Um neto Chamado Josano E a netinha Chamada Adara Com certeza Né Ontem nós Comemos Uma pizza À noite Né Aí Lógico O O mel Que né Ele é pequeno Não é o mel É o mel Não O mel É o mel Que é pequenininho Né Grandão Assim o mel O que o mel Que come Não é a porção Que o Josano Come Que não será A porção Que Adara Não é Então a mãe Vai dar uma porção Sabendo que Ela vai comer Aquela Porção E o Josano X Agora o Josano Pode ficar Júlio gordo Querendo comer A porção Do mel Mas a mãe fala Você não vai dar conta Será que começou Essa porção É não é Então irmãos Nós aqui Na vida da igreja No cuidado do Senhor Nós temos que conhecer O estado de cada irmão Cadê Para poder Edificar cada um Conforme a sua Conheção Amém Isso é altamente Importante Para que a igreja Seja devidamente Edificada Para que o jardim Possa crescer Equalizadamente Possa crescer Balanceadamente Amém Uma das coisas Irmãos Que é muito importante Ver Deus É o Deus De equilíbrio Amém Deus não é Deus De exageros Amém Nem radical De um lado Nem radical De outro Amém Deus é o Deus Balanceado Amém Não é o Deus De confusão Amém Ele não é o Deus Que vai para o lado Não Ele balanceia As coisas Ele é o Deus De equilíbrio Amém Se Deus é um Deus De equilíbrio Nós Que somos A sua imagem Semelhança Temos que também Retir Equilíbrio No cuidado Dos irmãos Amém Isso é cultivar Cultivar E para cultivar Às vezes você Se não aprendeu A cruz Se você não aprendeu Estar no princípio Da cruz Você às vezes Vai exigir De uma planta Mais do que ela pode Você vai matá-la Tem uma Tem uma Uma história Né Que meu pai contava Para a gente É Lógico né É história Isso aí Dois fazendeiros E Daí Um fazendeiro Plantou ali Uma plantação Não sei que tipo De coisa E começou a crescer Bonito E o outro vizinho Plantou também E não conseguiu Crescer tão bem Aí ele foi Olhava para o vizinho E falou Poxa Está crescendo bem O dele está bem maior Que o meu Né Daí O O O O vizinho né Que Estava com a plantação Mais Mais fraca Fala Ah Amanhã a minha Vai estar mais que a dele Chegou lá Em cada plantinha Lá da Da Na Da 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 Campo nele Ele deu uma puxadinha Em cada uma delas Puxou Aí quando olhou Ele falou assim Olha o meu Está maior do dele Amanhã ele vai Amanhã o outro Vai ficar com inveja Do meu aqui Né No outro dia O que aconteceu com a planta Quando chegou Estava tudo morto Ah não é Sabe o que é isso Isso é muitas vezes A ajuda que nós queremos dar Para dar crescimento Na igreja A gente quer dar Uma puxadinha Aqui Tentar dar uma puxadinha Forçar O que não vem da vida Amém Quando não está No processo da vida Você tentar dar Uma ajuda Você vai matar Amém Porque o processo da vida Ele tem o seu tempo Amém Então não adianta Apressar o crescimento Amém O que você tem que fazer É fazer as coisas normais Do que Alguém precisa Para o devido Crescimento Amém E o que é normal Para o devido crescimento Alimento Você tem que alimentar Amém Se você não alimentar A planta Não alimentar Uma criança Ela não vai crescer Você não basta Você não pode dar Apenas a educação Educar Educar Doutrina Né Você tem que dar Alimento Por isso que Quando os irmãos Falaram assim Poxa vida Acabou a palavra Nós não estamos Atrás de doutrina Não queremos Conhecimento Apenas Embora o conhecimento Seja necessário Porque o Paulo Falou claramente Para a igreja Para Falou claramente Em Timóteo Ele falou assim Que Deus deseja Que todos os homens Sejam salvos E cheguem Ao pleno Conhecimento Da Verdade Então Então Deus Deus não é Deus Que quer Pessoas Inetradas Espiritualmente Deus não quer Pessoas Ignorantes A sua palavra Deus quer Amor claramente Com certeza Você estará Também Alcançando O conhecimento Da verdade Até que ele Chegue na sua Plenitude A plenitude E conhecimento Da verdade Igual A maturidade Correto A plena Transformação Do lado Sérgio Senhor Por isso que a palavra De Deus Quando você Pratica Quando você Ouve E pratica Isso sim Quer dizer Que você está Comendo O alimentar Se da palavra É ouvir E praticar Ouvir E aplicar Ouvir E aplicar Quando é que Eu vou aplicar A palavra da cruz Quando eu voltar Para casa Não Você vai aplicar Já agora Eu vou aplicar Já nessa conferência Então por exemplo Amanhã Que horas Você vai começar A reunião Irmãos de Mães Nove horas Tudo vai ter Que ter essa cozinha Que terá tudo Vamos os irmãos Que vão preparar O mata-bicho É isso mesmo Mata-bicho Mata-bicho Vamos preparar O mata-bicho Vocês preparem Para que no máximo Nove horas Os monjas Estejam livres Se a reunião Vai começar Nove horas Então que horas Nós temos que estar aqui Nove horas Oito horas Oito horas Oito horas Nem tanto Né irmão Nem tanto Oito e trinta Oito e quarenta e cinco Quem já Matou o bichão É isso mesmo Matou o bichão Matou o bichão Quem já matou o bichão Já vem Já senta Arruma as cadeiras Já fica aqui Levando o bando ao Senhor Amém Que que é isso Isso já é aplicar a cruz Amém Porque até mesmo você Ser fiel No horário da reunião Você ser fiel No cuidado das coisas É você aplicar a cruz Amém Aplicar a cruz Significa Eu deixo meus hábitos Que passam a tomar Os hábitos Do Senhor Amém O Senhor Era uma pessoa Sistemática Com respeito Ao seu modo de vida Ele não era uma pessoa Desejada Por isso que a gente diz Humanidade elevada De Cristo Amém Quando você vive No Espírito De fato Cada dia mais Irmãos e irmãs A sua humanidade Vai se elevar No trato com as pessoas No seu procedimento Isso nada mais é Que o operar da cruz Na sua vida Entenderam irmãos Então quando se fala Em horário Chegar no horário Não é uma questão de regras Ó Quem não chegar no horário Não vai Não adianta Essas regras Porque isso aí Um dia acaba também Mas quando você Vive no Espírito E anda No princípio da cruz Não precisa de falar Ninguém vai falar pra você Você simultaneamente vai falar A reunião é nove horas Cinco pras nove no máximo Já estou lá sentado Porque você já está aplicando O princípio da cruz Na sua vida Amém Você não quer saber O que os outros estão fazendo Você já vai estar pronto Pra estar aqui Amém Uma coisa simples como essa Já é a aplicação Do princípio da cruz Na nossa vida Amém Então Quando a gente olha Pra esse lado Do cultivar Se você não Toma a cruz Você não vai saber Cuidar do irmão Adequadamente Mas quando você Toma a cruz Você está no princípio Da cruz Você vai saber Exatamente saber Puxa Pra cultivar o jardim Eu tenho que ter Sabedoria Eu tenho que ter Equilíbrio Eu tenho que conhecer A condição Do irmão Da irmã É não é Aí vai exigir De você o que Vai exigir De você aplicar A humanidade de Cristo Você vai ter Que exercitar A paciência A perseverança O amor A compaixão Não é verdade Por que Porque você Recebe Essa incumbência Cultivar Agora a outra referência Que é dada Para Adão Para Eva Era Guardar Guardar Mas significa Você guardar Os limites E também As fronteiras Do jardim Para que Não entre Nada estranho Dentro dele Que venha Danificar O crescimento Daquele pomar Amém Isso aí Nós Precisamos Observar Na questão Por exemplo Nesta casa aqui Neste local Tem alguém Que mora aqui Para cuidar Deste local Quem que mora aqui Ah Não tem Não Hoje tem que ser a pista Né Tá Mas se não tiver ser a pista Vai ter que estar ali Tem que ser Para adiar alguém Para cuidar Você pode Até meter o cadeado lá Mas alguém vai saltar Certo Então Muitos lugares Que não tem Guarda O que que eles colocam Alargo Coloca Conceita Elétrica Para guardar O ambiente Mas nesse caso Nesse caso É a pessoa Que mora no jardim Deus colocou O homem e a mulher No jardim Para guardar Guardar Significa Que eles estão De olho Observando Todos os seus limites Todas as suas fronteiras Para ver se não Entra Alguma coisa Ou alguém No sentido De danificar O crescimento Do pomar Essa responsabilidade Não é apenas Dos irmãos Que cuidam da igreja É de cada um De nós Ontem eu falei Para os irmãos Com respeito A mídia social Falei para os jovens Especialmente Nós temos hoje Uma facilidade Muito grande De ter acesso A mídia social Você tem acesso A várias plataformas Você tem acesso A várias pessoas Você tem acesso A várias coisas E muitas coisas No qual você tem acesso Como foi falado ontem Pode parecer Bom Mas não é bom Entende? Ele pode parecer Verdadeiro Mas não é E você pensa Que é verdadeiro E pega Introduz na igreja Seja em forma De cântico Seja em forma De ensinamento Seja em forma De estudadilo Você não está Sendo sábio Em guardar Os limites Do jardim Entenderam? Ah Puxa vida É aquela música Muito boa Tá bom trazer Você chegou Se isso aqui Vai trazer edificação Ele é um bom material Para edificar Ou não? Aquela palavra É muito boa Você chegou Se essa palavra Vai trazer edificação Para a igreja Ou não Entenderam Então nós temos Que ter muita Sabedoria No sentido De guardar O jardim Às vezes É preferível É errar Eu vou falar Do sentido É errar No mais Em guardar Às vezes Puxa vida Tá sendo muito estrito Mas É preferível Em certas Em certas Casões Do que você Ser Inconsequente E abrir E não cuidar Dos limites E entrar Elementos estranhos Que podem Confundir Por que nós estamos Aqui hoje? Porque graças ao Senhor A medida Às vezes Certas coisas Foram entrando Várias Várias Vezes No nosso espírito Começou a soar Sinal de alerta Bibi, bibi Tem alguma coisa errada Não é? Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Sabe por que? Porque o espírito Dentro de nós Ativo Ele faz a gente Perceber E ter discernimento Tem alguma coisa errada Entrando Que não deveria ter entrado Por isso que nós estamos Voltando Ao princípio Se estamos aqui hoje É porque atendemos Aos alertas Do espírito Guardamos O jardim Amém? Guardamos O limite Do jardim E temos que continuar Guardando Irmãos Nós estamos Nos últimos tempos Nos últimos tempos O inimigo Não está preocupado Nas pessoas No mundo Porque eles já estão Na mão deles Ele está preocupado Em 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 Interferir Naquele Vamos colocar assim Naquele organismo Que é a igreja Que exatamente Virá Para Executar O seu julgamento Na vida do Senhor Amém Então Ele podendo Nos interferir Interferir Em nós Na sua vida Na minha vida Ele o fará Para poder Atrasar A obra de Deus Mas se nós Temos o Espírito Exercitado Temos a palavra Constituída Temos a palavra Como depósito Temos o Espírito Exercitado Estamos no princípio Da cruz Tudo isso Já é o que? Já é Um guardar O jardim Amém Você é uma pessoa Com o Espírito Exercitado Você é uma pessoa Que conhece a palavra Você é uma pessoa Que aplica a cruz Todos os dias Você é uma pessoa Que sabe viver A humanidade de Cristo Viver no Espírito Você já está Guardando O jardim Amém O irmão Que faz a mesma coisa Também está Guardando o jardim Mas quando eu Venho Com a minha carne Com o meu ego Com o meu natural Com o meu velho homem Eu estou introduzindo Elemento estranho No jardim E eu posso Garificá-lo Então significa que Neste momento Eu não estou Guardando o jardim Por isso Irmãos e irmãs Andar de modo Digno Da vocação Que fomos chamados Tem a ver Com cada um de nós Nos preocupar Com o jardim De Deus Lembre-se Desse princípio Eu preciso Cultivar E guardar Amém Vamos falar juntos Eu preciso Cultivar E guardar O jardim De Deus Louvado Seja o Senhor Amém O homem O homem Também pecou Junto Na verdade Não é culpa Nente um Nente outro É culpa Dos dois Está certo O homem Jocou a culpa Em cima da mulher Mas o homem Estava do lado E não falou nada Né Devia ter falado Não falou Aí Os dois Entraram E entraram Na verdade Irmãos Tudo esse pano de fundo Para mostrar Que Uma vez que o homem Pegou Foi afastado De Deus O homem Não foi criado Para estar longe De Deus O homem Foi criado Para ter Deus Dentro dele Esse sempre foi O desejo Original Do Senhor Mas agora Para poder Resolver Esse assunto Agora só tem um jeito Derramamento De sangue Muito bem Então como que O homem Que Deus criou Agora vai poder Estar na presença De ele novamente Sim Deus definiu Vou expulsar O homem Do jardim Mas antes De expulsar Do jardim Deus deu Uma condição Para o homem Poder Se aproximar De Deus Sabe E essa condição Foi Derramamento De sangue Isso ocorreu Já Com o primeiro casal Você vai dizer Mas onde está O derramamento De sangue Aqui Em Gênesis Vamos ver lá Gênesis 3 Versículo 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 9 Versículo 9 Versículo 8 Quando ouviram a voz Do Senhor Deus Que andava no jardim Pela viração Do dia Esconderam-se Circunstância Circunstância Não que você ouça A voz direto Do Senhor Mas tem várias circunstâncias Que é como se Deus Perguntasse para você Onde é que você está Onde estás Onde estás O Senhor O Senhor está A tua procura Amém O Senhor perguntou Para o homem Onde estás Será que Deus Não sabia Onde o homem Estava Sabia Mas por que Deus fez a pergunta Porque Deus Quer a reação Do homem Por que Deus Tem outra circunstância Na nossa vida Porque Deus Quer a nossa reação Amém Ele sabe O que Que nós Precisamos Ele sabe Ele podia Sempre desfazer Por fazer Mas ele Não faz Primeiro Pergunta O primeiro Coloca Uma situação Onde ele Ele provoca A nossa Reação E nós Temos que reagir Amém Quando o Senhor Fala Nós temos que reagir Amém Aí o Senhor Falou Aí eles falaram Ouvi a tua voz No jardim E porque estava No Tive medo E me escondi Muito bem Daí No versículo Vinte E um Diz Fez Fez o Senhor Deus Vestimento De peles Para Adão E sua Mulher E os Vestiu Eles estavam Nuz Como que eles Se cobriram Versículo 7 Abriram-se Então os olhos De ambos E percebendo Que estavam Nuz Cozeram Folhas De figueira E fizeram Cintas Para si Nós já ouvimos Essa mensagem Algumas vezes Vocês lembram Que as folhas De figueira Que são folhas Grandes Pegaram várias Fizeram Uma vestimenta Outro lugar Na frente E se cobriram Mas As folhas Quando tiradas Da árvore Passam o tempo O que acontece com elas? Certam Se murcham Quando a gente Veio do lixo As irmãs do lixo Estavam comprando A quizaca Para trazer Aí decidiram Coloca em cima Do carro Coloca dentro Irmão Coloca em cima Não Que o sol Vai secar Vai murchar Então vamos Colocar dentro Para não murchar Então significa que A planta murcha Então As folhas de figueira Feiram murchar Era uma coisa Temporária Que não ia durar muito tempo Irmãos Quando O Senhor nos expõe Não procure Justificar-se Não procura Desculpa Ah porque isso Ah porque aquilo Tudo murcha Vai ser exposto Do mesmo jeito Se Deus te expõe Se arrebente logo Se Deus te expõe Reconhece logo O erro Se arrebente Para de se justificar José foi de figueira Significa Justificar-se Ah porque isso Porque aquilo Não se justifica A luz de Deus Brilhou Deus perguntou Onde está Já fala Senhor Eu peguei Me perdoa Errei Me arrependo Senhor Não tenho Por que justificar Senhor Seja minha justiça O que aconteceu Quando Deus olhou Falou com o homem Já tinha feito Folha de figueira Com certeza Aquelas folhas Já tinham secado Então diante de Deus O homem e a mulher Estavam luz Por isso que o Senhor Decidiu aqui no versículo 21 Fez o Senhor Deus Vestimenta De peles Para Adão E sua mulher E os vestiu Para ter vestimenta De peles Teve que ocorrer algo O que que ocorreu aqui? Matar o animal Matar o animal Certo? Sim Então Se você matou o animal O que que houve nele? É o momento de sair Certo? Amém Você vai dizer Mas já Já Apocalipse 11 Apocalipse 11 Perdão 13 É isso mesmo? É Tudo bem Tô também Sim 13 Versículo 8 Segunda parte Eu vou ler todo Mas vou atentar Segunda parte Adorá-lo ao Todos os que habitam Sobre a terra E diz respeito Ante Cristo Aqueles cujos nomes Não foram escritos No livro da vida Do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo O cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Então desde a fundação Do mundo Na época de Adão O cordeiro Foi morto Então aquele animal Que foi morto Para fazer vestimenta Para Adão E Eva Pode ter sido Um cordeiro Que representava Exatamente No tempo Cristo vindo Morrer por nós Como cordeiro De Deus Amém Mas lá Na terra do homem Já estava Preparada A retenção Da humanidade Graças a Deus E essa vestimenta Sobre Adão E Eva Representa hoje Cristo Como a nossa Justiça Amém Cumprindo-nos Dos nossos pecados A nossa condição Para nós sermos Justificados Diante do Pai Amém Nenhum de nós Chega diante de Deus Na condição Na condição Que está Porque nós Estamos Luz Diante do Senhor Nós precisamos Nos revestir De Cristo Como a nossa Justiça Amém Amém E não apenas isso Nós precisamos Do sangue De Cristo Para exatamente Nos aproximar Do Senhor Amém Daí A questão dos animais Sendo emolados Passou a ser Uma prática Do Velho Testamento Toda vez Que o homem Pecava Ele tinha Que oferecer Ao animal Derramar o sangue Oferecer a gordura Ser queimada Sobre o altar E com a vestimenta Com a pele Fazia esse vestimenta Para eles Era um processo Então O sangue Para justificar Se o aceito Por Deus A gordura Sendo queimada Com uma lua suave Que subia As narinas de Deus E a pele Para ser A sua Vestimenta Isso tudo Representando já O sangue De Cristo Representado Pelo sangue De animais Bodes Carneiros Como for E a pele Representando A vestimenta Que é Cristo Como a nossa Justiça Amém Então irmãos Nós Nossas justiças São trapos De imundície Nós Como pecadores Não podemos Nos aproximar De Deus Sem Cristo Com a nossa Cobertura Correto? Então hoje Nós temos Interpidez Para entrar No santo Dos santos Na presença De Deus Mediante o que? Mediante O sangue De Cristo Amém Hebreus 10 Aleluia Senhor Jesus Oh Senhor Glória a Deus Hebreus 10 Luia 19 Tendo bons Irmãos Intrepidez Para entrar No santo Dos santos Amém Intrepidez Intrepidez Significa Ousadia Amém Coragem Amém Porque o dedo É bom Porque o salomão É bom Não Porque o dedo É bom Não Nós não Justificamos Ante Deus Não Nossa condição Não nos autoriza A nos aproximar De Deus Mas aleluia Nós temos Algo na nossa mão Que Deus já nos deu É o santo De Cristo Amém Tendo bons irmãos Intrepidez Para entrar No santo Dos santos Pelo Sangue De Jesus Amém Aleluia Pelo novo E vivo Caminho Que ele nos Consagrou Pelo Isto é Pela sua Carne A sua carne Que foi partida Por nós na cruz Derramou esse sangue O sangue De Jesus E hoje Quando nós cantamos Este hino Há poder No sangue De Jesus Não é o poder Espiritor Apenas para isso Para aquilo Mas muito mais É o poder Para nos autorizar A entrar Na presença Do Pai Esse é o grande O resto É acessório Porque o que adianta Eu resumir Todas as coisas E não ter acesso A Deus Mas agora não Agora eu posso Ter acesso Ao santo Dos santos A presença Do meu pai A presença Do meu senhor É pelo sangue De Jesus Agora Para você Ter essa prática Para você ter Esse acesso Você tem o sangue Para ser aplicado Diariamente Na sua vida Amém Primeiro João Capítulo 1 Amém Amém Nosso Senhor Primeiro João Capítulo 1 Versículo 5 Em diante Ora A mensagem Que da parte dele Temos ouvido E vos anunciamos É esta Deus é luz E não há ele Treva Nenhuma Se dizermos Que mantemos Comunhão com ele E andarmos Nas trevas Mentimos E não praticamos A verdade Se porém Andarmos Na luz Como ele Está na luz Mantemos Comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Seu filho Nos purifica De todo Pecado Amém Se dizermos Que não temos Pecado Nenhum A nós mesmos Nos enganamos E a verdade Não está em nós Se confessarmos Os nossos Pecados Ele é Fiel E justo Para nos Perdoar Os pecados E nos Purificar De toda Injustiça Então A aplicação Do sangue Diário Na nossa vida Tem a ver Tudo Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu No passado Tudo Tudo Todos os pecados No momento Que você se Converteu Diante do Senhor Esse registro Foi totalmente Apagado Total Se alguém fala Se alguém fala para você Eu creio na palavra De Deus Aquilo que passou Antes da minha conversão Já foi apagado Acabou Agora Como nós ainda somos pecadores Ainda pecamos Certo? Nós precisamos O que? Confessar Aqui no capítulo 2 Versículo 1 Fala Filhinhos meus Estas coisas Vos escrevo Para que não pequeis Se todavia Alguém Pecar Temos advogado Junto ao Pai Jesus Cristo Justo Ele é a propiciação Pelos nossos pecados E não somente Pelos nossos próprios Mas ainda Pelos do mundo Inteiro Então Quando você chega Você Peca Por acaso Puxa vida Porque nós Não queremos pecar Não queremos pecar Mas nós pecamos Porque essa natureza Ela está em nós Não tem Não se desespere Você Se aproxima Com o sangue de Cristo Confessa os seus pecados E o Senhor Como nosso advogado O justo Ele vai interceder Junto ao Pai Não é verdade? E o sangue de Cristo Nos abre O novo E viva o caminho Amém Nós podemos nos aproximar Com Intrepidez E quando aplicar o sangue Quantas vezes você puder No seu dia O Senhor O Senhor te topou Te iluminou A vida do sangue Eu sinceramente Irmãos Eu estou de toda hora Estou de Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Senhor Me lava o teu sangue Senhor me perdoe Qualquer coisa Que eu Sentir Falei Pensei Qualquer coisa Senhor Que impede A minha comunhão Contigo Senhor Me lava Me perdoa O que estou fazendo? O que serve Nos pecados Quantas vezes Você lava as mãos Por dia Quantas vezes? Quantas vezes? Várias vezes Precisa ou não? Precisa você? Teoricamente não precisa Mas você não se sente bem Agora Por que a gente Não confessa os pecados Várias vezes ao dia? Porque a gente não está Com suficientemente luz Quanto mais luz Ou não é Mais confessamos Sabe o que é isso? Amém Um dia O irmão chegou Ao irmão Wintersley E falou assim Irmão Wintersley Eu te conheço Há muito tempo Mas estou vendo Que você Está pecando Cada vez mais Ele falou Por que? Não porque Toda hora Estou vendo você Confessando os pecados Toda hora Você aplicando o sangue Ele falou Não, não é que eu estou Não é que eu estou Pecando cada vez mais É que eu estou Vendo mais Os meus pecados Porque a luz de Deus Está mais forte Entenderam a relação? Quando a luz brilha Você consegue ver melhor A condição Das suas vestiduras Por exemplo Você está dentro Da sua casa Com esta luz aqui Você consegue ver Roupa Sujeira Você consegue ver Conforme esta luz Dá Mas eu pergunto Aqui neste ambiente Agora Aqui Neste Nesta parte do ar Tem ou não tem sujeira Boiando aqui? Tem Tem ou não tem? Tem Você consegue ver? Não Não Como é que você consegue ver? Quando o que? Quando o que? Hã? Quando o raio solar Entra É não é? Quando o raio solar Entra por lá Você consegue ver Olha só Quanta coisa Boiando no ar A poeira Boiando no ar Por que? Uma luz mais forte Entrou Essa luz mais forte Expuso Que estava aqui E agora você pode falar Opa Eu posso limpar aqui Opa Eu não sabia que tinha Essa sujeira Boiando Então Quanto mais luz Você tem Mais na presença Do Senhor Mais você vai ver A sua condição E mais você vai Se confessar Diante do Senhor Entenderam essa relação? Isso é crucial Para nós termos cada vez mais Intimidade com o Senhor Na presença dele Andar na presença do Senhor Significa intimidade E a intimidade tem a ver Com quanto de luz Eu recebo Do Senhor Quanto de luz eu recebo Mais confessar eu tenho Quanto mais confesso Mais aberto está o caminho Para comunhão com o Senhor Louvado seja o Senhor Que a luz do Senhor Brilhe sobre nós Cada dia mais Amém? Então Confessar Aplicar o sangue Tem que ser algo Diário O sangue É o detergente Mais eficaz Universalmente falando Certo? Você quando vai comprar As irmãs Que vão comprar detergente Para lavar roupa Vão procurar aquele Que tem maior efeito ativo É não é? O que limpa melhor Deixa mais branco Mais cheiroso E tal, tal Irmãos Nós temos O detergente único Universal Que é O sangue de Cristo No qual eu e você Podemos nos lavar Diariamente Quantas vezes Quantas vezes melhor Tá? Não se Como fala? Não economize Sangue Não tem que economizar sangue Você pode tomar banho No sangue Quanto mais você aplicar o sangue Melhor será na sua caminhada com o Senhor O sangue de Cristo Tem que ser algo Que marca a sua vida Especialmente Marca Para o mundo espiritual Nós somos marcados Pelo sangue do Senhor Amém? Quando o inimigo olha Para você Ele olha que tem uma marca E essa marca Identifica Este pertence A Cristo Quanto mais você aplicar o sangue Mais marcado você será Êxodo capítulo 12 Êxodo 12 Quando Deus instituiu A páscoa Para a saída do povo De Israel do Egito Aqui também tem relação Com A morte de Cristo Porque Aqui está Mencionado Que para cada Família Um cordeiro Tinha que ser Envolado Versículo 2 Fala Falar a toda Congregação de Israel Dizendo Aos 10 deste mês Cada um tomará Para si um cordeiro Segundo a casa dos pais Um cordeiro Para cada Família Mas se a família For pequena Para um cordeiro Então convidará ele O seu vizinho Mais próximo Conforme o número Das almas Conforme com que cada um Puder comer Por aí Calculareis Quantos bastem Para o cordeiro Então a primeira coisa Quando Deus pensou No cordeiro Não foi Diretamente O sangue Foi em alimentar O povo Amém? Amém Aqui fala Para comer Então Cristo Ele também Morreu na cruz Sabe para quê? Não Sabe? Ele morreu na cruz Como cordeiro de Deus Amém Para se tornar Primeiramente Para você e para mim O pão da vida Amém O verdadeiro alimento Então ele morreu na cruz Para ser nosso alimento Eterno Amém Por isso nós falamos Que comemos e bebemos De Cristo Jesus disse assim Quem comer da minha carne Quem beber do meu sangue Viverá eternamente É não é? Falou assim Quem de mim se alimenta Por mim Viverá Então nós comemos a carne De Cristo E bebemos do sangue de Cristo Representado pela mesa do Senhor Que será amanhã Mas diariamente Toda vez que você Involta o nome do Senhor Toda vez que você Come da palavra do Senhor Toda vez que você Se apresenta E não apresenta O Senhor em oração Sabe o que que O que que faz Essa primeira relação com ele? Você está se alimentando No creme Amém Porque a primeira coisa Que ele se apresenta É como o alimento Amém Então as palavras Você quer vencer Todas essas coisas negativas? Você quer sair do mundo? Você quer cruzar o mar vermelho? Não é você Pegar um monte de coisas Um monte de técnicas Não Você precisa primeiro Comer de Cristo Amém Amém Se alimente do cordeiro Amém Para você ter força e energia Para cruzar O mar vermelho E sair do Egito Amém Se quer sair do mundo Quer sair do pecado Das coisas Se alimente de Cristo Amém Lógico Aí tem também Picar no sangue Porque vamos ver aqui Mas a primeira coisa É comer Amém O cordeiro será sem defeito Macho de um ano Podereis tomar um cordeiro Ou um cabrito Sem defeito O Senhor foi o cordeiro Sem pecado Certo? Certo E guardaremos E guardareis Até o décimo quarto dia Deste mês E todo o juntamento A congregação de Israel O imolará No crepúsculo da tarde Tomarão do sangue E o porão Em ambas os ombreiras E na verga da porta Nas casas Em que o comerem Naquela noite Comerão a carne Assada no fogo Com pães azos E ervas amagas A comerão Assada no fogo O cordeiro tem passado Pelo fogo O Senhor passou Pela cruz Esse assado no fogo É como exatamente A cruz que ele passou Ele foi assado Passou por todo o processo Tornou-se agora Acessível Para você E para mim comermos Com pães azos Pães azos Representa Um viver Sem fermento Pão azio É um pão sem fermento Significa Que a vida de Jesus Fora uma vida Sem pecado Sem fermento A vida da igreja Também tem que ser Exatamente Um pão Sem fermento Não pode haver Fermento Na vida da igreja Seja ela da religião Seja ela do mundo Seja ela de Ensinamentos elétricos Não pode ter Fermento Na igreja Nosso viver Tem que ser Sem fermento Irmãos e irmãs Eu peço isso Com rodo Já falaram de Paulo Rogo A vocês Não vamos ter Dois padrões de vida Eu fico muito preocupado Às vezes com jovens Não sei se aplicaria Isso aqui em Angola Mas eu fico preocupado Com muitos jovens Que eu conheço Na reunião da igreja Eles apresentam Uma postura Mas você abre O facebook dele E o instagram É outra postura Aqui apresentam-se Puros No facebook No instagram Está cheio de fermento É verdade ou não? É verdade Eu tenho muita Eu tenho facebook Raramente há Alguns descobriram No facebook E mandam mensagenzinhas Eu só respondo Oi e tal Eu dificilmente posto coisas Agora eu comecei A postar algumas coisas Versículos Eu não fico postando O que que Onde eu fui Tá? Às vezes está ali Né? A jovem O jovem está ali Aí vai lá Veja bem Eu não estou aqui Criticado Mas pode não ter Esse mundo que está lá Tudo bem Você quer postar Isso Não tem problema Mas eu pergunto O que que isso Vai te ajudar Espiritualmente? Será que está sendo Isso para alguma coisa? Não Você entendeu? Você quer casar? Está solteira? Aí tem que fazer Uma pose Com certas roupas Para ser isca Para alguma coisa? Desculpa irmãos Falar dessa maneira Nós temos que ser Sem fermento Nossa vida tem que ser Pão azul Sem fermento do mundo Sem fermento da religião Que o Senhor nos faça A igreja A igreja Seja um lugar Ásimo Sem fermento Amém? Amém Louvado seja o Senhor Amém E ervas amargas Também Ervas amargas São as provas Que a gente passa São amargas Mas precisamos comer Amém Na hora que você come Você toma diante do Senhor Aquilo vai ser de força Para você também Porque quando você passa Pela tribulação Com Cristo Aquilo vai fortalecer também A sua própria resistência espiritual Para você poder avançar Ao longo desses anos Aqui em Angola Desde que o Senhor começou A 99 Até hoje Quantas ervas amargas Nós já comemos? Agora eu digo Eu pergunto Não estamos nós Fortalecidos? Se estamos aqui hoje Porque passamos Pelas provas E se passamos Pelas provas Fomos aprovados Se fomos aprovados Quer dizer que Essas ervas amargas Fizeram bem para nós Amém Temos força Para poder cruzar agora Está certo? Amém Mas agora Presta atenção Que foi lido No versículo 7 Tomarão do sangue O porão Em ambas as ombreiras E na verga da porta Nas casas Em que a comerem Versículo 13 O sangue Vossera por sinal Nas casas Em que estiveres Quando eu ouvir O sangue Passarei por vós E não haverá Entre vós Praga destruidora Quando eu Fever a terra Do Egito Vocês sabem Que essa ordem Foi dada Essa coisa Foi instituída Já no final Para a execução Da décima praga Sobre o povo Do Egito E a décima praga Era a morte Do que? Dos primogênitos Mas o Senhor Ele quis fazer Exatamente Uma separação O primogênito Do meu povo Ele não pode Ser destruído Mas ele não O fez Sem que Fosse uma coisa Visível Ele sabia Quem era o seu povo Mas ele fez questão De fazer com que Que o seu povo Tomasse uma atitude Você quer guardar Você quer ser Você quer ser salvo Dessa matança Dos primogênitos Não ser incluído Eu sei que você é Eu sei que você tem um povo Mas você tem que tomar Uma atitude Você tem que passar O sangue Nos umbrais Da sua Da porta Da sua casa Por lá Do de fora Porque na hora Que eu passar Que na verdade Páscoa Significa Passar por Em cima Tá? O anjo O anjo Destruidor O anjo Exterminador Viria Então quando ele Olhava pra aquela Casa Que tinha O sangue Aplicado Nos umbrais De fora Ele passava Por cima E ia embora Procura outra Casa que não tinha Então A Páscoa Significa O Senhor O Senhor passou Por cima De mim E o julgamento Não foi alcançado É não é? Nós temos O sangue de Cristo Quando você Aplica o sangue De Cristo Olha só Aqui é a casa Sem a casa Eu faço questão De mencionar Sobre a questão Da casa A casa É O A base O núcleo Do início Da igreja A igreja Começa no lar A igreja Começa Na casa Quando a gente Pergunta Quantos irmãos Tem na sua igreja Nós somos Em dez famílias Muitos irmãos Já respondem Até por famílias Somos em dez famílias A unidade da igreja Começa Na casa Na família E sabe O que é importante Importante que a sua casa Esteja marcada Pelo sangue de Cristo Amém? Você tem que se preocupar Que tudo da sua casa Tenham a marca do sangue Amém? Às vezes nós estamos preocupados Em pegar o evangelho fora Fazer coisa na rua E não sei o que Não, não está esteja errado Mas Desatendemos Até a própria casa Que nós estamos Amém? 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 O filho não está A filha não está O sobrinho está mais ou menos Nós temos que orar ao Senhor Senhor Salva a minha casa Amém? Senhor Marca a minha casa Com teu sangue Amém? O julgamento está vindo irmãos Amém? O Senhor está voltando Amém? Julgamento da casa de Deus O julgamento começa Pela casa de Deus Mas também o julgamento Virá sobre os que não se converteram Então o primeiro que você tem Que se ajoelhar É começar a orar Para salvar Que não está salvo ainda Você tem que se desesperar É orar Pelo da sua casa Amém? Concordo ou não? Amém? Ou você quer que o anjo passe E extermine aquela casa? Não Eu não quero Eu louvo ao Senhor Pela misericórdia de Deus Que a minha casa toda Está com o sangue de Cristo Nos seus umbrais Amém? Meus filhos Minha nora Eu, minha esposa Amém? Amém? Então podemos dizer No modo do Senhor Se a minha casa está toda coberta Amém? Você que não tem a casa ainda Coberta totalmente pelo sangue Nós recomendamos É hora de você se colocar Diante do Senhor Começar a de fato Lutar isso diante do Senhor Peça ajuda da igreja Para orar também E vamos salvar As nossas casas Amém? Amém? Vamos salvar nossos familiares Porque naquele dia Quando o Senhor voltar Eu sempre dizia isso para o meu filho Falei filho Lucas Eu me alegro em você Ter alcançado um bom emprego Você ter tido Ter tido bons estudos Você alcançar Um Uma O nível Educacional Social Bom Mas Se isso não for Para servir ao Senhor De nada vale Certo? Tem muitos Muitos pais Que eu vejo Irmão da igreja Se alegro Puxa Meu filho Passou na melhor faculdade Ou Conseguiu aquele emprego Ele que tanto queria Casou-se E como é que está com o Senhor? Ah Mais ou menos Fico tão alegre Fico tão alegre por estar com o filho Mas quando falou do Senhor Mais ou menos Parece que não era importante Deve ser o contrário Eu me alegro Eu me alegro com o meu filho Mas eu me desespero Que ele não se converteu Ou ele não está nos caminhos do Senhor Nós temos que lutar Pelo da nossa casa Amém irmãos? Amém Eu quero trazer isso de maneira bem prática a vocês Se nós ganharmos a nossa casa Cada vez mais a igreja Que ficará mais sólida Amém Ontem ouvimos alguns testemunhos Os pais De outro lugar O marido De outro cristão Ir sofrido Nós temos que lutar Pela salvação de cada um Amém E aí a igreja Entra nisso também No poder da oração A igreja também Entra também Na preocupação De quê? De cuidar dessas pessoas Por exemplo Você sabe que o marido de certa irmã Não é cristão Sabe qual é a responsabilidade? Me compito Não é só orar É você criar É orar o Senhor Nos dar condições Para que essa pessoa Seja trazida Para o nosso meio De uma maneira Que ele não se sinta constrangido Mas ele se sinta abraçado Sabe as vezes O que que pode Como que você pode Como que Deus pode abrir um caminho? Simplesmente vocês Alguém Algum casal Convidar Essa família Para vir comer na sua casa Não tem que pregar Evangelho Falar de Cristo Nada Convida Come ali Demonstra o amor Demonstra o cuidado Aí na outra semana Outro casal convida Vai lá Vira amigo Do marido Da irmã Vai jogar futebol com ele Vai pescar com ele E não sei Daqui a pouquinho Vira seu amigo Nesse momento Quando abre uma brecha Você fala Ele recebe o Senhor Amém Você pavimentou o caminho Mas isso tem a ver com Uma responsabilidade Que é nossa também Da igreja Por cada membro dos irmãos Amém Certo irmãos? Amém Isso também É suportar Uns aos outros Em amor É cuidar Da condição De cada irmão Não basta falar Puxa vida Que maravilha A irmã está aí A irmã é forte O irmão é forte E a família A família não está Tem que causar Constrangimento No nosso coração Amém? Amém Nós temos que Chorar com eles Temos que Lutar por eles Para que o Senhor Alcança em toda a casa Amém Louvado seja o Senhor Amém Então O sangue Será por sinal E nós queremos Irmãos Que em cada família Em cada igreja Tenha o sangue Por sinal Amém Que vocês Aplicarem o sangue A cada dia Aplicar o sangue A cada momento Quando vem Vem o anjo Terminador Ele passa E vai embora Não é? Vem toda Porque nós estamos Guardados No sangue de Cristo Amém Nós vencemos O inimigo Como diz assim Eles pois o venceram Por causa Do sangue de Cristo Amém Pela palavra Do bicho muir Que deram Em face da morte Não amaram A sua própria vida Amém Louvado seja o Senhor Amém Vamos viver Com a marca Do sangue Amém Outro caso Que também tem Uma marca Lembra do caso De Raab Raab Onde está isso? Josué Capítulo Capítulo Seis Aleluia Isso Capítulo 2 Josué 2 Aqui Capítulo 2 Versículo 12 Raab Ela roga Agora Põe Jurar em mim Meus peço Pelo Senhor Que assim como Usei de misericórdia Para convosco Também Belo usareis Para com a casa De meu Pai E que me dareis Um sinal certo De que Concevareis a vida A meu Pai E a minha mãe Como também A meus irmãos E as minhas irmãs Com tudo o que tem E de que Livrareis A nossa vida De morte Olha o clamor Dessa mulher Ela era uma prostituta E os espias Foram na casa Dela E ela Acolheu Então Disseram os homens A nossa vida Responderá Pela vossa Se não Denunciardes Esta nossa missão E será pois Que Dando-nos O Senhor Esta terra Usaremos Contigo De misericórdia E infidelidade Ela então Se exercer Por uma corda Pela janela Porque a casa Em que existia Estava sobre o muro Da cidade E disse-lhes Ide-vos ao monte Para que porventura Vós Não encontrem Os perseguidores Estudei-vos lá Três dias Até que eles voltem E depois Tomareis O vosso caminho Disseram-lhe os homens Desobrigados Seremos Deste teu juramento Que nos fizesse jurar Se vindo Nós A terra Não Atares A janela Não Atares Este cordão De fio De escarlata Qual é a corda Escarlata? Vermelho Vermelho A janela Por onde Nos fizeste descer E se não Recolheres Em casa Contigo Teu pai Tua mãe Teus irmãos E toda tua família E teu pai Qualquer que sair Para fora Da porta Da tua casa O seu sangue Lhe cairá Sobre a cabeça E nós Seremos inocentes Mas o sangue De qualquer Que estiver Contigo em casa Caia sobre a nossa cabeça Se alguém dele Puser mão Então Então Eles Colocaram Uma Ressalva Nós vamos te salvar Mas você tem que colocar Um sinal O fio de escarlata Pela janela E você vai fazer Com que teu pai Tua mãe E teus irmãos Todos estejam dentro Da casa O que significa isso Querendo ou não Isso é Um tipo de Oração É nós Rogando Pai Mãe Senhor Traga meus pais Traga meus pais Para debaixo Da cobertura Do teu sangue Senhor Senhor Salva meu pai Senhor Salva minha mãe Senhor Salva meus irmãos Que o fio de escarlata Esteja Sobre a janela Desta casa E o Senhor Eu tenho certeza Que nas nossas orações Dessa maneira E a igreja E a igreja Nós vivemos Nós vivemos Nós vivemos Uma vida Com sangue Aplicado Sabe o que acontece Os nossos pecados Né Elimina também A Quer dizer Elimina também A nossa A lei E tudo E o sangue O sangue Nos purifica De todo o pecado Então Sangue E cruz É a dupla Que jamais Podemos Deixar de ter Dois pilares Cruciais Que sustentam A sua vida E a minha vida Dois pilares Que você jamais Pode tirar Da sua vida Individual E da vida corporativa Da igreja O sangue E a cruz Amém Louvado Seja o Senhor Amém E Para terminar Vocês sabem Daquele versículo Que fala Que nós fomos Comprados por sangue Eu faço questão De ler Porque isso é importante 1 Coríntios 6 Versículo 20 Diz assim Porque fostes Comprados Por preço Agora Agora pois Glorificai a Deus No vosso Corpo Fostes Comprados Por preço Significa que Agora já não Pertenço mais a mim Não tem um hino Fomos comprados Comprados pelo sangue Porque fostes Porque fostes Comprados por preço 1 Coríntios 7 22 a 23 Diz Porque o que foi Chamado do Senhor Sendo escravo É liberto do Senhor Semelhantemente O que foi Chamado Sendo livre É escravo do Senhor Por preço Somos apenas escravos De Cristo Somos prisioneiros De Cristo Nos submetemos Unicamente A Ele Jesus ao Senhor Amém Jesus ao Senhor Amém Aleluia pelo sangue Amém Aleluia pela cruz Amém Esses pilares Sejam bem Revisados Bem reforçados Na vida De cada um De vocês No viver Da igreja Em cada igreja Em Angola Para que o Senhor Possa ter em mãos Um avanço Com força Um avanço Sem barreira Amém Realmente assim Nós cooperamos Com o Senhor Amém E com certeza A obra De Deus em nós Se cumprirá Tanto em nós Como por meio De nós Amém Jesus ao Senhor Amém Ainda dá tempo Que a gente Nós vamos compartilhar Em pequenos grupos Ninguém saia Vamos ficar de pé E vamos Primeiro orar De dois em dois Ou três em três Aí depois já podem Seguir Em compartilhar Em pequenos grupos E depois disso Ainda queremos ouvir Pelo menos Uns oito Dez irmãos Aqui Para compartilhar O que vocês Receberam de luz Nesta palavra Amém